Olha, voltamos com o Brasil, gente, Piauí, e agora uma notícia muito forte, mas que é importante que a população tome conhecimento, né? Um homem apontado como sendo o mandante do assassinato cruel de Joyce Lane do Nascimento, que foi encontrada morta no Rio Parnaíba, no dia 6 de setembro deste ano, foi preso hoje. Durante a captura, o criminoso ainda tentou fugir, mas a polícia foi mais ágil. Quem vai trazer em detalhes é ela, Morgana Moura na tela. Há dias a polícia estava atrás do Pedro Vitor da Silva Pinto, de 25 anos, vulgo Pedrão, um indivíduo que é considerado de alta periculosidade. Por volta do meio-dia de hoje, ele caiu nas garras da polícia. O suspeito estava escondido em uma residência localizada na Vila São Francisco, zona norte de Teresina. Durante a ação policial, ele ainda tentou fugir, ainda se escondeu dentro do banheiro da residência, mas se deu mal. Ele está sendo apontado por tecido o mandante do assassinato da Joyce Lane do Nascimento, de 32 anos, um crime chocante que aconteceu no início do mês passado. Ele é um elemento muito periculoso para a sociedade, já é um elemento faccionado, é um dos chefes, segundo é apontado como um mentor intelectual da morte dessa moça lá. Qual foi a versão apresentada por ele? Ele só disse que sai falar só em juiz, que alguém está jogando para cima dele, mas que ele não fez nada. Mas as provas falam mais alto, né? Está comprovado então que ele foi um dos mandantes daquele crime? Ele foi um dos cabeças, um dos cabeças do crime. Antes de ser jogada no Rio, ainda com vida, Joyce Lane do Nascimento, de 32 anos, foi submetida a uma sessão de tortura. De acordo com informações repassadas pela polícia ao todo, seis pessoas protagonizaram esse crime brutal. Ainda segundo informações, Joyce Lane não fazia parte de nenhuma facção criminosa e não tinha nenhum envolvimento no mundo do crime. Ela desapareceu em um domingo, dia 4 de setembro, e foi encontrada morta às margens do Rio Parnaíba no dia 6 de setembro. Mesmo com todas as provas que apontam o nome dele como tendo sido o pivô do crime, ele diz que não teve participação na tortura e morte de Joyce Lane. Participei, não. Estão todo mundo mentindo aí no meu nome aí. Então quem joga é pra mim. Mas por que seu nome apareceu nesse caso? Eu não sei, porque eles têm inveja. É a primeira vez que você está sendo preso? É. E eu sou falar só com o seu Jônico, já falei já, lá do FUNAI. Só falo pra ele tudo o que aconteceu. É, meu camarada. É complicado, viu? Tá difícil, meu irmão. Tá muito difícil.